Olá, meu nome é Petra Maria e essa é a primeira aula do módulo sobre números primos, onde a gente vai falar sobre o que são números primos e por que eles são importantes no nosso dia a dia. A primeira pessoa a falar sobre números primos acredita-se que foi Euclides de Alexandria em 300 anos antes de Cristo. Euclides foi um matemático grego. Na verdade, Alexandria fica bem próxima ao que é hoje o Egito, mas ele era um matemático realmente grego dessa filosofia. E Euclides a gente tem várias outras coisas matemáticas com relação ao Euclides, por exemplo, o plano euclidiano e coisas assim, além dos números primos. Talvez uma das obras mais completas sobre matemática venha de Euclides, que chama Os Elementos, onde os quatro postulados de Euclides, que são, eles até hoje são usados para a construção de todos os outros axiomas que a gente usa e demonstrações de coisas reais. É reais não, perdão, geométricas. Com relação ainda aos números primos, Erastótenes foi um outro matemático e ele criou o primeiro sistema para identificar se o número é primo ou não. Ou seja, além de conhecer alguns, eu estou procurando outros. E é isso que o crivo de Erastótenes faz. Ele dá a possibilidade de você procurar outros números primos além dos conhecidos. E é uma ferramenta importante, porque ela é sistematizada. Não é assim, ah, vou pensar no número primo, agora eu verifico. Não, o crivo de Erastótenes permite que você, dado um algoritmo, você procure novos. E é o que a gente vai ver agora. Agora, essa aqui é uma foto, essa aqui da direita de Erastótenes, e essa da esquerda é uma ilustração sobre Euclides de Alexandria. Então, qual é a importância dos números primos? Atualmente, os números primos, eles são responsáveis por toda a criptografia do sistema que a gente tem de internet, senhas de banco e coisas de segurança digital. Por quê? Porque, como números primos são difíceis de encontrar e eles são divisíveis por um número pequeno de números, eu posso codificar coisas a partir de números primos. E isso é muito interessante. A gente vai ver mais, ao final, essas aplicações. Vamos para o crivo de Erastótenes. O crivo de Erastótenes, ele marca com uma bolinha todo mundo que é primo e com x todo mundo que não é primo. Então, vamos começar aqui. 2 é um número primo. E quais as condições para ser um número primo? E essa é uma coisa importante. Para ser um número primo, eu só posso ser divisível por eu mesmo e por 1. Então, por exemplo, quais os únicos números que dividem sem deixar resto? O número 2 é o número 1, porque 2 divididos por 1 é 2, e o número 2, que 2 divididos por 2 é 1. Ótimo. O número 3 é primo, por quê? 3 divididos por 3 é 1 e 3 divididos por 1 é 3 e não existe outro número que divida. 4, por sua vez, já não é primo. Por que não? Observe que o x dele está em azul, porque ele não é primo, por causa do 2, que tem uma bolinha azul. Por que ele não é primo? Porque 4 é divisível por 4, por 1 e por 2. Opa, já tenho 3 números que dividem o número 4, então ele já não é primo. Para que ele seja primo, só 2 números podem dividir ele, ele mesmo e o número 1. Porque todo número é divisível por 1, né? 5 é primo, porque os únicos números que dividem 5 é 5 e 1. 6 já não é primo. Por que 6 não é primo? Porque ele pode ser dividido tanto por 2, quanto por 3, quanto por 6, quanto por 1. 7 é primo, 8 não é, porque 8 pode ser dividido por 8, por 4, por 2, por 1. 9 não é primo. Por que que... 9 é interessante porque ele é o primeiro número ímpar não primo. Ou seja, ele ainda... Observe que todos os outros números, com exceção do 2, 2 é o único número primo par, eu tenho... Os outros todos vão ser ímpar. E o primeiro ímpar não primo é o 9, porque o 9 é dividido por 9, por 3 e por 1. O 10 não é, e assim por diante, até que eu crie o crivo inteiro. Se eu continuar esse mesmo esquema, eu posso pegar e encontrar qualquer número. Então, como que eu faço o crivo de Erastótenes? Começo com o 2, faço um círculo porque ele é primo. Todos os múltiplos de 2 que é... 2, então, os múltiplos são 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16... Assim por diante, eu marco um x. Daí, eu marco o próximo número, 3. 3 é primo. Então, marco todo mundo que é múltiplo de 3. Então, o próximo número que aparecer é primo. O próximo que aparece é 5. Marco todos os múltiplos de 5. E assim por diante. Então, a importância dos números primos é por causa do denominado teorema fundal da aritmética. Fundamental da aritmética. E ele diz, todos os números inteiros positivos maiores que 1 podem ser decompostos em um produto de números primos. Então, todo o número pode ser decomposto em um produto que é a multiplicação de números primos. Sendo essa a fatoração única a menos de permutação dos fatores. Ou seja, todo o número, eu posso reescrever ele como uma multiplicação de números primos. Então, por exemplo, 45. Eu posso escrever ele como uma multiplicação sendo 5 vezes 9, 45. Mas 5 é primo, mais 9 não. Então, eu posso reescrever esse 9 como um número primo. Que 9 é 3 vezes 3. Então, beleza. 5 é primo, 3 é primo. Então, a fatoração em números primos de 45 é 5 vezes 3 vezes 3. E aqui diz uma coisa. Sendo essa decomposição única, a menos de permutações dos fatores. Ou seja, 5 vezes 3 vezes 3 vai ser equivalente a 3 vezes 5 vezes 3. Ou 3 vezes 3 vezes 5. Todos eles dão 45. O importante não é a ordem que os números estão sendo multiplicados. Mas é quais números estão sendo multiplicados. Aqui existe um conjunto dos principais números primos. Na verdade, é os primeiros números primos. Então, 2, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29, 31. E observe que existem números primos muito próximos e outros muito longe. Então, por exemplo, 29 é primo e 31 também. Eles são números primos muito próximos. E existem casos onde os números primos estão um pouco mais distantes. Que nem, por exemplo, aqui, 83 e 91. A 983 e 991. Então, como saber se um número é primo? Eu tenho que procurar os números que dividem ele. Então, por exemplo, o 42. Eu sei que quem divide ele é 7 vezes 6. Porque 7 vezes 6 é 42. Opa, então eu já sei que ele não é primo. Porque se ele tem um divisor, ele não é primo. Ele só vai ser primo se os únicos números que dividem ele são 7, fossem 42 e 1. Agora, para eu reescrever isso aqui naquela forma do teorema fundal da aritmética. Eu sei que 7 vezes 6 é 42. 7 já é primo. E o 6 eu posso reescrever como 3 vezes 2. Agora, eu tenho 7 vezes 3 vezes 2. Ou seja, eu tenho a decomposição em fatores primos. Então, com relação aos primos no dia a dia, a gente tem esta primeira, o GINPS, que é uma pesquisa na internet de números primos. Você usa todo o recurso de internet, de computadores, para procurar números primos. E os números primos maiores possíveis. Por quê? Porque com esses números primos eu criptografo coisas. E isso gera segurança da internet, em bancos, etc. Então, os números primos estão associados a esses valores. Como a procura é sempre pelos maiores números primos, conhecidos para a criptografia, alguns números primos estão sendo sempre descobertos. Esse aqui é os maiores números primos atuais. Então, o maior conhecido agora é do janeiro de 2016. Ele é esse número aqui, 2 elevado a 7 milhões, menos 1. E ele tem 22.338.618 casas decimais. Certo? Então, esse é o maior número primo conhecido. E esse aqui são outros. E todos eles foram encontrados com a utilização desse GIMP, que é esse grupo de pesquisa de números primos. Pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Lembrando que essa e as outras aulas são todas no canal do YouTube da Unacademy. Lá você encontra aulas tanto desse módulo de números primos, como de geometria espacial geral e plana, grandezas proporcionais, probabilidade de contagem, média, mediano e moda, gráficos e trigonometria. Fiquem à vontade para deixar seus comentários, suas sugestões. Obrigada e até a próxima.